A saúde é a área de maior responsabilidade do serviço público, pois a vida é o que há de mais valioso para todos nós. E para lidar com vidas é necessário contar com o que há de mais moderno e avançado no serviço de urgência e pronto atendimento. Unidade de Pronto Atendimento UPA Dom Orione. Uma obra de grande porte e inédita para o atendimento de urgência. Inédita porque contará com linha exclusiva para o transporte coletivo, amplo espaço para estacionamento, laboratório próprio e a planta edificada foi aprovada por órgãos federais, o que garante uma verba de custeio do Ministério da Saúde. Mais economia para o município. E está próximo ao Hospital Santa Casa e de fácil acesso pelas rodovias, do contorno, estrada real e os distritos da cidade. Unidade de Pronto Atendimento UPA Dom Orione. Agora é UPA. É muito mais do que fazer obras. É realizar sonhos. Prefeitura de Ouro Preto.